Música A nossa escola hoje é conhecida através do boca a boca e empresas investindo na escola, não tem muita publicidade da nossa unidade então essa questão estava tendo uma dificuldade das pessoas virem procurar a gente e a gente fechar o contrato devido a essa crise que está tendo na verdade eu estava até desmotivada em questão da minha área profissional mesmo em enxergar que a minha equipe só era apenas uma peça, sabe? aquele amor por venda, aquela dedicação, já não estava tendo estava virando uma obrigação mesmo de estar ali, de cumprir o horário e aquela questão assim, ai a hora não passa, tem que ir embora logo eu estava ficando assim primeiramente porque o Sérgio chegou diretamente em mim não estava sabendo de nada e ele chegou direto em mim falou, olha, vai ter esse curso, eu pensei em você então aquilo ali, sabe, falou, nossa, ele pensou em mim ele lembrou de mim no meio dos 24 funcionários que tem lá dentro ele lembrou de mim e depois ele levou a gente para a sala fazer reunião e eu vi que não era só um investimento profissional, mas um investimento pessoal mesmo que a gente estava tendo a oportunidade de ter ai, está sendo assim, emocionante, chorei bastante no primeiro dia mexeu muito comigo, acho que mudou, não acho não, mudou 100% assim a maneira de pensar, as atitudes a gente já colocou bastante coisa em prática fizemos um intensivo no fim de semana, na segunda-feira já tivemos uma reunião já mudou tudo, simplesmente me mandaram catar minhas coisas, vai lá pra frente então assim, dá pra praticar sempre por 100% em prática a gente teve recentemente um resultado de 300% sobre um curso que não iria ter e através das práticas do coaching a gente conseguiu fazer acontecer e está acontecendo ainda na nossa unidade estava desmotivada e de repente vi uma luz no fim do túnel que eu poderia estar ajudando a minha empresa a se levantar de novo e não ser mais apenas uma peça na equipe existe sim uma solução e essa questão de aprendizado também que as vezes a gente acha que sabe tudo e na realidade não tem essa noção de que sabe, que não sabe Viva o Zé! 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 Obrigado.